Abra-se o mar, e passarei o lado e dançando em tua presença Então eu direi, vou abra-se o mar, e eu passarei o lado e dançando em tua presença Quando a noite fria cair sobre mim O deserto eu quero voltar, e eu venho em casa por esse ensino para a morte Sendo impendido de prosseguir, eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar E me levará em te encontrar no sol Então eu direi, então eu direi, vou abra-se o mar E eu passarei o lado e dançando em tua presença Então eu direi, então eu direi, vou abra-se o mar E eu passarei o lado e dançando em tua presença Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei Eu danço, pulo, pulo, pulo na presença do rei Então eu direi, então eu direi, vou abra-se o mar E eu passarei o lado e dançando em tua presença Então eu direi, então eu direi, vou abra-se o mar E eu passarei o lado e dançando em tua presença E eu passarei o lado e dançando em tua presença E eu passarei o lado e dançando em tua presença E eu passarei o lado e dançando em tua presença E eu passarei o lado e dançando em tua presença E eu passarei o lado e dançando em tua presença E eu passarei o lado e dançando em tua presença